Olá meus queridos amigos, estamos de volta aqui para mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como fazer a solicitação do recurso do auxílio emergencial que o governo federal disponibilizou hoje nesse dia 7 de abril então espero que vocês gostem do vídeo e se você cumpre os requisitos ao acessar esse site você vai precisar estar dando uma lida aqui nesses requisitos necessários para conseguir solicitar se você tem, você vai estar selecionando aqui em eu tenho os requisitos para continuar o cadastramento logo em seguida você vai precisar preencher todos os seus dados aqui como seu nome completo, seu CPF, sua data de nascimento se você já fez esse preenchimento você pode marcar na opção eu não sou um robô para dar continuidade logo depois você vai estar digitando o número de telefone confiável com seu DDD e número de telefone claro e depois escolher sua operadora para que você possa receber um código que pode levar até 10 minutos para você receber no meu caso o meu levou apenas 2 minutinhos mas o seu pode levar ou mais tempo ou menos tempo logo em seguida você vai precisar preencher a sua renda mensal basicamente é o quanto você ganha e depois a sua opção profissional que é aquilo em que você trabalha e depois você pode estar preenchendo a sua opção de estado e cidade e dar continuidade na opção de composição familiar você vai estar digitando a quantidade de membros que possui em sua casa detalhe que esses membros tem que possuir CPF, são membros que possuem o CPF para você estar digitando depois mais embaixo e também vai estar já constando aqui os seus dados com seu CPF, data de nascimento e aí você vai caso você seja uma mulher você vai estar marcando a opção que é uma mulher e chefe de família você vai estar marcando essa opção e se você por exemplo vai adicionar um novo membro se você tem a mais de dois membros ou três membros na sua casa você vai estar selecionando aqui em adicionar novo membro de família e vai estar digitando aí se ele é o seu cônjuge, se ele é seu pai, se ele é sua mãe, se ele é seu irmão quem é que ele seja e vai digitar os dados deles como CPF e data de nascimento agora você pode selecionar em continuar e aqui na opção de recebimento de benefício você vai ter duas opções para você marcar você escolher na verdade então tem a opção de receber em conta existente se você já possui uma conta em qualquer banco e se você não possui você pode estar selecionando em criar uma conta e receber certo? como eu já possui conta eu vou selecionar aqui em receber conta existente e aí você vai estar digitando todos os seus dados bancários aqui nessa opção como conta você escolheu o seu banco é claro né como vocês podem perceber tem vários bancos disponíveis eu acredito que todos os bancos tradicionais e não tradicionais estão aqui nessas opções o governo facilitou nesse caso e também você vai estar digitando na agência todos os detalhes da sua conta bancária se é poupança ou não antes de concluir dá uma lida nesse lembrete que aparece para vocês e pode selecionar em continuar após continuar vai aparecer aqui todos os seus dados né todos os seus dados que você digitou anteriormente todos os seus dados que foram pedidos anteriormente então se está tudo corretinho você pode selecionar aqui em concluir solicitação se não está tudo correto você pode estar selecionando em editar e alterar alguns dos requisitos pedidos anteriormente certo? é muito simples e se você quiser ficar acompanhando o andamento do seu benefício basta você acessar esse site e selecionar aqui na opção de acompanhar a solicitação que você pode estar digitando no seu CPF e acompanhar o andamento né se já foi liberado para você ou não beleza? vale lembrar que esse cadastramento aqui é para pessoas que já tem MEI né que já trabalhou alguma vez na vida como cadastro assinada ou se você nunca trabalhou se você é autônomo vai sair ainda hoje segundo o governo um aplicativo para você fazer o cadastramento e também solicitar o recurso para pessoas que tem o Bolsa Família ele vai receber esse benefício na mesma data do Bolsa Família espero ter ajudado nesse vídeo se vocês gostaram deixa o like se puder ajudar outras pessoas e é claro eu também você pode estar compartilhando esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp da família para estar ajudando todas as pessoas solicitarem o quanto antes esse benefício que é muito importante muito obrigado a todos nos vemos no próximo vídeo valeu e tchau tchau tchau